E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu vou falar um negócio pra vocês. A coisa ficou séria aqui em casa, mano. Aconteceu uma coisa que me deixou muito chateado. E uma coisa assim que deixou mais ainda chateado um amigo meu que veio aqui me dar uma força. Cês viram que eu fiz um vídeo falando pra vocês que um cara que um dia deu em cima da minha namorada na balada tava mandando várias mensagens pra ela, tava mandando um monte de coisa sem nada a ver e que esse cara tava representando uma grande ameaça pra mim. E não pelo fato dele tentar talaricar eu e eu acabar perdendo a namorada pra ele. E sim por ele se mostrar ser descontrolado e agressivo, sabe? E hoje, galera, o vídeo que eu ia fazer pra postar aqui à tarde, eu espero que se conclua dessa forma que eu vou falar. Era um vídeo onde eu vou buscar o meu chevette lá na oficina, pois eu sofri um acidente com o chevette, né? Eu não cheguei a se machucar, mas eu bati o chevette enquanto eu tava treinando uns drifts com ele. E aí, mano, eu pedi ajuda pra um amigo meu, que é o Mendola, o Gabriel Mendes, pra ir comigo lá na oficina buscar o chevette, porque eu preciso ir num carro e voltar com o chevette. Eu precisaria que alguém voltasse dirigindo a caminhonete pra mim. E eu chamei o Mendes pra vir aqui e dar essa força pra mim. Ele pegou e entrou aqui dentro de casa, deixou o carro estacionado ali na rua, quando, de repente, ele precisou ir buscar um pouco de juice pro vapor dele, tá ligado? E se deparou com uma coisa muito chata que aconteceu. E a gente tem quase certeza que foi esse invejoso que tava mandando mensagem pra minha namorada, que tava, tipo, falando esse monte de coisa. Ó, o Mendola tá aqui, mano, e agora a gente trouxe o carro aqui embaixo pra mostrar, né, Mendes? Meu, eu tava vendo vocês falando aí, vocês estão de boa? Eu não tô nada, eu não tô nada de boa. Depois que eu me deparei com aquilo ali com o meu carro, mano, sério, é, desanima, velho, porque a gente cuida do nosso carro certinho. Aí você vê, você chega no carro, retrovisor no chão, vidro pro outro, estilhaçado, tudo no chão. Mano, o Mendes tinha deixado o carro, galera, lá na rua, tá ligado? Ele não tem o costume de guardar o carro aqui dentro de casa, né? Quando que você vai imaginar, né, que vai chegar uma pessoa e vai arrebentar o seu retrovisor, estilhaçar, jogar no chão e, mano, pisar em cima. Mano, isso é coisa de gente invejosa, tá ligado? Isso é coisa de gente invejosa. Porque, tipo, não tava só quebrado, caído. Tava tudo estilhaçado, não arrebentado. Ó, vou mostrar pra galera. Mas, assim, o carro dele tava lá na rua, tá ligado? Na hora que ele foi buscar o juice pro Vapor dele, que ele se deparou. Ó, vou mostrar aqui, ó, rapaziada. Olha o que fizeram no retrovisor, mano. Olha o que fizeram no retrovisor, tá ligado? Você aqui volta? Tomara, né? Volta lá, deu uma raspadinha ali, tá ligado? Mas olha o que fizeram no retrovisor. Pra vocês verem, galera, ó. Ó, caiu até um caco aqui, mano. Ó, isso aqui foi o que sobrou do retrovisor, né? Pelo jeito, parece que caiu no chão e pisaram em cima mesmo, não sei. Isso aqui também quebrou tudo. Tentei encaixar ali. Essa outra peça aqui também. Quebrou tudo por dentro. Ó, mano, não dá pra colocar assim, não, mas... Dá, dá sim. Ah? Aqui assim, ó. Vai ficar bem top. Ah? Vai dar pra enxergar bem. Aqui assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, mano, ó. Ai, meu Deus. Mano. Vai ficar top, eu acho. Deixar assim, né? Que coisa de invejoso, véi. Pra que fazer isso, véi? Tipo, a pessoa fica tão frustrada, né? Ela tenta talaricar, né? A namorada. E a pessoa fica brava, porque... E vem querer destruir um carro de uma pessoa assim. E vem, chega, tipo, quer destruir um carro. Porque deve conhecer, eu também, né? Certeza. Porque no dia que aconteceu isso, eu tava junto com vocês. E, cara, é decepcionante. Achar que tem pessoas assim, né? Olha isso, mano. O que foi isso, vocês acham, galera? Parece que... Não sei, mano. Não sei se ele chutou o retrovisor, coisa do tipo... Chutou. O duro que você deixou o carro, mano. Um pouco longe da minha casa. E nem tinha garagem aqui, né? Nem tem espaço aqui, né? Não pega nem na câmera. Minha câmera não vai pegar lá onde que tava o carro, mano. E agora, véi? Como que ela vai descobrir isso, mano? E eu até achei que o seguro cobria, mas como é só acessório, o seguro não vai cobrir. Ou seja, tô na roça, né, amigo? É isso, mano. Olha aí, rapaziada. Ó, pelo menos aqui, mano, ó. Tá intacto ainda, tipo, a carcaça do retrovisor, né? Tipo assim, eu acho que isso aqui meio que tá fácil de arrumar. Eu acho que não perdeu tudo o retrovisor. Quebrou. Porém, esse vidro aqui, mano, já é um problema maior. Sabe por quê? Esse retrovisor seu, pelo que eu tô vendo aqui, mano, ele tem um sisteminha dentro dele que é anti-embaçante, tá ligado? É. Tipo igual do R8. O R8 também tem, tipo, uma estrutura plástica por trás, assim. Você tá vendo que tem um, tipo, um material ali? Então, esse material, mano, ele é tipo anti-embaçante. Talvez, mano, fique um pouco caro a brincadeira. Meu Deus, caiu o caco aqui na minha mão. Eu nem tinha pensado nessa hipótese dessa espuminha que você me falou agora. Ou seja, a brincadeira vai ficar mais cara do que eu imaginava. E, tipo, não vai tentar descobrir quem foi que fez isso, mano. Se realmente foi esse cara. Porque se foi ele, tá ligado? A gente já tem quem ele é. Porque ele mandou mensagem pela primeira vez pra Andressa falando um monte de coisa de mim, sabe? Tipo assim, querendo talaricar. Do Instagram dele. Aí depois ela bloqueou mim e ele foi criando fake, tá ligado? Pra continuar mandando mensagem. É bloqueado, vai lá, cria um fake e vai atrás. Então, tipo, se foi ele que fez isso aqui, mano, a gente vai descobrir, né? E ele vai ter que arcar aí com as consequências, né? Ele vai ter que arcar aí com o custo disso. Sem dúvida nenhuma, eu vou abrir um boletim. E tem mais alguma coisa, Mendes? Eu vou abrir um boletim de ocorrência. Isso, mano. Você tem que abrir um boletim de ocorrência, tá ligado? Porque... Imagina esse fã da R8, Max. Mano, por isso que eu não deixo meu carro na rua, tá ligado? Eu não deixo, mano. Mas um cara desse tudo é capaz, velho. Poxa, mano, eu sinto muito você ter vindo aqui me dar uma força. Tô vindo aqui me dar uma ajuda, tá ligado? E aconteceu uma parada dessa, né, mano? A gente não imagina. Inclusive, tinha um guardinha. Tem um guardinha aqui na rua. Eu até perguntei pra ele. Eu falei assim, amigo, você chegou a ver alguma movimentação estranha, par do carro? Mas ele não viu nada. Ele, cara, eu acabei de fazer meu horário de lanche ali. Eu fiquei 30 minutos ali na... Tem uma cabine ali na rua, né? Que ele fica lá. Ele tava fazendo o lanche dele. E foi justamente nesse momento que o cara se aproveitou pra poder arregaçar o meu retrovisor. Mas não tem problema, né? O mal que ele faz aqui, ele vai pagar esse mal. E eu vou na delegacia também, abri um boletim de ocorrência. E já resolver esse assunto, porque... Você viu se tem mais alguma coisa, Mendes? Eu sei que você tá nervoso, tá ligado? Ah, eu nem fiz, cara. Eu tô até gaguejando. Mas, ó, aqui. Tá tudo certo por aqui, tá ligado? Tem algum arranhão? Tem que se eu procurar, eu posso achar. Então vamos procurar, mano. Não é preciso saber, tá ligado? É preciso ver, ó. Aqui tem... Isso aqui já tava aqui, essa sujeira? Ah, não. Não tava, né? Isso aqui... Pelo amor de Deus, cara. Sei lá se tava também. Ó, aqui, ó. Tem um risco aqui, ó. Ó. Ah lá. Isso aí já tinha? Não, isso aqui não tinha. Não tinha? Isso aqui pode ser que estava sujo, né? Porque tem mais sujeiras aqui. Mas isso aqui não tinha. Mas, mano, o que será que ele tem? Será que ele, tipo, chutou o retrovisor, tá ligado? Foi chute, sabe por quê? Porque o retrovisor tava assim. Tava mais ainda, não quero nem forçar, porque... Esse cara tá passando do limite, velho. Não, não. Olha o que virou o retrovisor, mano. É um pouco o retrovisor, né? E essa pecinha aqui, ó, parece que tá inteira, mas não, ó. Quebrou também, ó. Olha lá, ó. Tá quebrada, rapaziada. Isso aqui ele vai ter que trocar, tá ligado? E não deve ser tão barato uma peça dessa, mano. Vai por mim, porque esse carro aqui é um carro modelo novo e tal, né? Mano, complicado. Ó, aqui não tem nada, Mendes. Olha bem, mano. Olha bem se não tem... Ah, velho. Não quero nem olhar. Eu tô tão desanimado. Meu dia já acabou. Sinceramente, já acabou. Se você quiser, eu vou te levar lá e tal. Mas falar que eu tô com aquele humor que eu tava quando eu cheguei e tava animado, eu já não tô mais. Mas não tem problema. Mano, ainda bem que, tipo assim, parece que aqui, ó, tá tudo certo, tá ligado? Desse lado aqui não fez nada, né, mano? Ele não mexeu nada, não, né? Não, não, porque eu acho que tinha câmera, eu acho que pegava pra cá. Então, vamos tentar... Aí ele ficou com medo de pegar esse retrovisor. Vamos tentar ver com o pessoal da rua, tá ligado? Se eles disponibilizarem a câmera pra gente ver. Porque como você deixou um pouco longe de casa, minha câmera não pega, mano. É, senão eu tava tranquilo, mas... Minha câmera não pega. E não tinha vaga, entendeu? Aqui perto. Por isso que eu acabei optando por achar mais próximo. Parece que tá tudo certo, viu, rapaziada? Tipo, parece que o dano maior mesmo foi ali na parte do retrovisor. Ó, pra vocês verem o jeito que ficou o retrovisor, mano. Tipo, isso aqui é a carcaça, né, mano? Ainda bem, homem, que tipo, que não quebrou essa estrutura aqui, sabe? Que se tivesse quebrado isso aqui ia sair mais caro, mano. É que chega num certo momento que a gente só quer, tipo, a gente fica desanimado, entendeu? Porque não tem o que a gente fazer, né? Já aconteceu, não tem o que chorar. Mas agora aqui já era, ó. Não, isso aqui já era, isso aqui, velho. O que que virou isso? Não, isso aqui... E essa pecinha aqui também, ó. Ah, também é lixo? A cara dava até dó, a cara tava bonitinho, Mike. Certinho o carro, tal. É, mano, é assim, pessoa invejosa é assim, mano. Tipo, eles não conseguem, tipo, chegar na altura da gente. E aí, tipo, quer fazer o mal pra pessoa, quer fazer mal pros amigos da pessoa. Em volta, né? Pra quem tá em volta, a pessoa, não sei, tá ligado? Com essas mensagenzinhas que ele tava mandando aí, ele não me atinge com isso, tá ligado? Tipo, mano, eu até penso em, às vezes, fazer alguma coisa de estressa, sabe? Mas não é nada de outro mundo, assim, que a gente não possa resolver, né, mano? Mas fazer isso, galera, com o carro dele, mano, é mancada demais, mano. Sério, mancada demais, mano. Eu já falei aqui pra vocês que essa situação tava chata, né? Que ele tava mandando várias mensagens pra Andressa depois que a gente teve esse incidente na balada. E ele andou mandando mensagem pra ela depois da abordagem policial, sabe? Falando que ela não deveria tá namorando com um cara que tá propício a ser enquadrado pela polícia, tá ligado? E, mano, e ele, né, que é talarico, tá ligado? Que moral que ele tem, né? Um cara que tá tentando, tipo, chamar a atenção de uma mulher que tem namorado, que assume que tem namorado, tem foto comigo no perfil dela. E o cara ainda faz isso. E agora, pra ajudar, quer destruir o carro ainda de amigo meu. Olha aí, mano, meu amigo tá arrasado, tá ligado? Mas a gente vai tentar descobrir, vamos tentar puxar a câmera ali do pessoal aqui da rua pra gente descobrir isso. E assim que a gente tiver novas informações, eu falo aqui pra vocês, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, vocês vão querer ver as imagens da câmera de segurança aqui da rua. Vamos tentar conseguir, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou fazer o possível pra dar uma força pra ele por conta disso, né? Afinal, eu acredito que isso aconteceu mais por minha causa do que por ele mesmo. Bom, rapaziada, vamos encerrando esse vídeo aqui, então. Força, meu mano, relaxa. Isso aqui é bem material, então eu deixo aqui. Isso aqui arruma e tá tudo resolvido. E bom, galera, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau